Ali, olha, trocado por merda, eu vou sair da peste do estúma. E fazendo as cruzetas de trás, fazendo as armadias para roubar a gente. Está vendo? Eu dizia a você, quando acabar você diz, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Eu vou para aquela peste, eu passei logo, mandei eu dar uma pisa dentro daquele filho da peste, eu digo, olha, sinceramente, você sabe de uma coisa? Eu vou até parar com isso aqui, vamos embora. Mas sabe por que ele fez isso? Tu está com ciúmes dele, ele fez isso e se ving...